Olá, querido irmão, querida irmã. Tem um ensino muito interessante em Atos capítulo 16, a partir do verso 6, quando o apóstolo Paulo diz que ele queria pregar o Evangelho na região da Ásia, mas o Espírito de Deus impediu. E depois, no mesmo texto, o Espírito de Deus ensina, leva, conduz Paulo para a região da Europa, para ali pregar o Evangelho. Nós precisamos aprender que a palavra do Senhor deixa claro que muitas vezes nós somos impedidos nos nossos projetos, porque Deus está no controle de tudo e Ele tem outros planos para nós. Veja a soberania, o amor e o cuidado de Deus sobre sua vida nesse tempo. Que Deus te abençoe ricamente.